Se não bastasse nascer filha de Katy Perry e Orlando Bloom, tudo indica que a primeira filha do casal terá uma madrinha bem poderosa. Bem saber. De acordo com o Daily Mirror, Katy Perry já tem ali na manga a madrinha de sua primeira filha. O jornal afirmou que a cantora escolheu Jennifer Aniston para o cargo importante. Ainda de acordo com a publicação, a atriz era a primeira opção do casal desde que descobriram a gravidez, já que Perry e Aniston são muito amigas. Durante a quarentena, elas se aproximaram ainda mais e Katy se emocionou quando Jennifer aceitou o convite. Vale lembrar que Aniston já tem experiência como dinda, já que ela também é madrinha de Coco Arquette, filha da ex-colega de elenco de Friends, Kourtney Cox. Além de Anne Pearl, filha de Perry e Bloom, tem outras crianças que também têm uma dinda importante e um padrinho importante. A filha de Kurt Cobain e Kourtney Love, Frances Bean, tem Drew Barrymore como madrinha. E por falar em Drew Barrymore, a atriz não está mal de padrinho, não. Sabe quem é o dindo da atriz? Nada mais, nada menos que Steven Spielberg, um dos maiores diretores de todos os tempos. Jake Gyllenhaal também entra na nossa lista, já que o galã, que interpretou o mistério em Homem-Aranha de Volta ao Lar, tem Jamie Lee Curtis como madrinha. Inclusive, uma curiosidade aqui, foi ele quem convenceu a atriz a retornar para a franquia Halloween. E já que Jake tem Jamie Lee, nada mais justo do que ele ser padrinho famoso de alguém, certo? Heath Ledger escolheu o ator para ser padrinho de sua filha, Matilda, fruto do casamento de Ledger com Michelle Williams. Para encerrar, imagina ter Lady Gaga como madrinha? Pois bem, os filhos de Elton John e David Furnish, Elijah e Zachary, tem essa deusa como dinda. A cantora já era madrinha de Zachary e o casal ficou impressionado com a dedicação de Gaga na função e por isso resolveu convidá-la para padrinhar o segundo filho também. E se você pudesse escolher quem seria seu padrinho ou sua madrinha famosa, conta aqui pra gente. Nós da TV Fuxico seguimos em isolamento voluntário e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!